Essa é uma mensagem para os nossos idosos. Se você faz parte do grupo que tem cabelos brancos, que leva em sua memória tantas histórias, que em suas rugas carrega a marca de uma vida cheia de sorrisos e lágrimas, saiba, você é um verdadeiro guerreiro. Hoje, vocês são conhecidos como o grupo de grande fragilidade durante esse processo do coronavírus. Mas eu quero lembrar a cada um que existe dentro de você um verdadeiro batalhador com muita coisa, vida, para contar e para fazer. Esse não é o fim. Na verdade, é apenas um começo. O nosso Deus é um Deus de promessas, que traz luz em meio à escuridão, que é a nossa calmaria em meio à tempestade e que é o nosso porto seguro em dias de insegurança. O próprio Deus disse em Isaías 46,4 Por isso, não se sinta sozinho, não tenha medo, mas deposite sua confiança e esperança naquele que te sustentou até aqui. Se agarre nas promessas de Deus para a sua vida, mas também não se esqueça de se cuidar e permanecer em casa. A vida plena ama a sua vida e está orando por você. Deus te abençoe e conte conosco. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti